Olá, meus amores, vamos para a aula de Ensino Religioso, capítulo 12, páginas 30 e 31. Nós vamos falar hoje sobre amor a Deus. Sabemos que Deus fez todas as coisas de pessoas. Nós pertencemos a Deus, eu e você. Pela espera que nossa vida esteja de acordo com a sua vontade, porque deseja que sejamos felizes do jeito que Ele planejou quando nos fez. Para isso, Ele nos deu a lei. Nela está escrito o que devemos e o que não devemos fazer. Já haviam se passado três meses desde que os hebreus saíram do Egito e ainda não tinham chegado à terra prometida. A nuvem que os protegia e os dirigia avançava cada vez mais em sentido contrário e eles não entendiam o porquê. Deus sabia que o povo não estava preparado para enfrentar os filisteus e, por isso, precisava conhecer melhor seus planos antes de prosseguir viagem. Deus não libertou seu povo para que se tornassem uma nação como as demais. Ele tinha planos especiais. Os israelitas, eles seriam encarregados de falar do amor de Deus. Mas, para falar desse amor, precisavam ser pessoas bondosas, obedientes. Tinham que aprender a distinguir entre o bem e o mal e a escolher sempre o correto. Mas, como ser um povo santo, se sabiam tão pouco a respeito de Deus? Durante o tempo que passaram no Egito, esqueceram os ensinamentos que seus pais haviam aprendido. Como o Senhor sabia de tudo isso, resolveu fazê-lo conhecer sua lei. Por isso, ordenou a Moisés que subisse o Monte Sinai. Durante dois dias, o povo se preparou para receber a presença de Deus. Lavaram e vestiram suas melhores roupas e também limparam o acampamento. Tudo deveria estar em ordem. No terceiro dia, o Monte Sinai amanheceu como um vulcão, com o cume envolto numa nuvem ardente. Havia trovões e relâmpagos. Todo o monte fumegava porque o Senhor descera sobre ele em fogo. Aquele era um espetáculo fabuloso e os filhos de Israel estavam assustados. Ninguém deveria se aproximar do monte. De repente, da parte mais alta, ouviu-se um som forte, melodioso e doce. Era a voz de Deus. Ele disse, Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da escravidão. Então, o Senhor transmitiu a Moisés os seus mandamentos. Eles tinham apenas dez regras a serem seguidas. E com essas regras dos dez mandamentos, nós conseguimos ver o que é certo e o que é errado. Tá bom? Então, enquanto o povo de Israel estava no deserto, Deus lhe deu importantes regras. Essas regras, elas foram escritas em duas tábuas de pedras, tá? E foram entregues a Moisés e receberam o nome de, repete com a pró, mandamentos. Então, você vai responder sua atividade lá na página 30, tá bom? Retirar da página 83 o texto que relaciona a cada mandamento a seguir. O primeiro mandamento que diz assim, ó. Não terás outros deuses diante de mim. E aí